Olá pessoal, tudo bem? Já estou na minha cozinha e hoje nós vamos fazer uma culinária deliciosa, muito gostosa mesmo pra vocês. Que é uma carne de panela, bem gostosa e que vai com bastante tempero, vai o azeite portucale, mandioca, cebola, poucos são os ingredientes, tá bom? Você pode utilizar a carne de primeira, carne de segunda, sem problema nenhum. Então é só chegar no Planalto, porque, gente, me desculpe outros mercados, mas a melhor carne nós encontramos no Planalto, tá bom? Uma que nós conhecemos as fazendas e a gente sabe muito bem como que é cuidar do gado. Então é por isso que é muito gostosa a carne do Planalto, em todos os sentidos. gente, eu não posso deixar passar de jeito nenhum, é claro, a nossa grande promoção da Cicred. Quando vê, poupou, quando vê, ganhou. Isso sim, gente, é verdade, vamos economizar o momento pede, não é verdade? Ele grita, ele chora. Então vamos economizar. O que que nós podemos fazer para concorrer a meio milhão de reais no dia vinte e nove de outubro? Preste atenção. Você vai em uma das unidades, Vale do Piquiri, que é todos os nossos municípios aqui por perto, você vai, abre uma caderneta de poupança com cem reais. Você já terá um número da sorte para concorrer já a meio milhão e ainda nós temos mais, mais sorteio, acho que mais um sorteio, né? Vinte sorteios de dois mil reais. Todo mês tem esse sorteio, todo mês. Então praticamente agora nós temos aí mês de outubro, mais trinta dias. Para você concorrer a dois números da sorte, você abre uma caderneta de poupança programada, tá? E você terá mais números da sorte. Isso mesmo. E estará concorrendo dia vinte e nove de outubro a meio milhão de reais. Gente, quem joga está dentro. Então você está concorrendo e você pode ganhar. Faça como eu. Dá um jeitinho. Coloca um dinheiro lá. Eu coloquei na poupança programada, então eu tenho mais números da sorte. Faça isso também. Gente, vamos economizar. Passe ser um associado, um cooperado da nossa cooperativa Cicredi. Quem coopera cresce. Você faz grandes negócios com a nossa cooperativa. Vale a pena, gente? Vale a pena mesmo, tá? E eu estou aqui também, claro, com meus produtos Sara, porque produtos Sara faz a diferença na minha cozinha. Eu não fico de forma alguma sem os produtos Sara. Vocês devem ter observado também que eu utilizo açúcar cristal Sara na minha cozinha. Eu prefiro o cristal porque ele é mais puro do que o refinado. Menos prejudicial. Então eu utilizo o açúcar Sara cristal. E nós temos também o azeite portugalho por aqui, mas eu tenho também aqui o óleo de coco. Óleo de coco que vocês vão encontrar no celeiro nacional. Lá com a Eliane. Gente, lá vocês vão encontrar muitos produtos para a sua saúde. Você que é geração saúde, vocês vão encontrar muitos produtos de qualidade. Vale a pena, tá bom? Bom, nós vamos começar então a nossa culinária. Mas enquanto isso, o Michel vai colocar para nós é a nossa cooperativa secreta. Vamos mostrar para o pessoal aí que o que eu estou falando é muito sério. Quando vê popou, quando vê ganhou. 500 mil? 500 mil reais? Meio milhão de uma vez? Mas eu reformo toda essa lanchonete aqui. Viajava pelo mundo todo. Ah, eu compro uma casa para mim. Eu faço uma super festa de 15 anos com os meus amigos numa viagem incrível. Eu garanto a minha faculdade e ainda monto a minha própria empresa. Pago todas as minhas contas, compro um carro novo e guardo todo o resto. Vem em mim, 500 mil. Com a poupança Cicredi, a sorte pode estar ao seu lado. A cada 100 reais investidos na poupança, você ganha o número da sorte para concorrer a meio milhão. E se fizer a poupança programada, é sorte em dobro. Participe! Quanto mais você poupar, mais chances você tem de ganhar. Ainda mais com os 20 sorteios de 2 mil reais todo mês. Pessoal, eu quero falar para vocês da minha panela, tá? Essa panela de pressão é tramontina. Olha que linda! Olha que show! Claro, você deve estar perguntando assim, porque a Tamiris comprou. Planalto Presentes, tá? Gente, eu acho a panela mais segura que tem. Uma válvula muito segura. Ela não sai. Olha, tudo mais seguro. E essa tampa, por fechar diferente, eu gosto muito, né? Então, você vai, encaixa, né? Todas as beiradinhas e você puxa para cá e você fecha. Bom, eu já usei ela, lógico. Já testei ela. Ela é maravilhosa. Muito boa mesmo. Então, vamos começar. Panela do Planalto. Óleo Portucale do Planalto. Azeite. Vamos colocar aqui do ladinho. Agora, eu vou colocar a carne. E nós vamos dar uma seladinha nessa carne. Olha que carne bonita, gente. Maravilhosa. Então, nós vamos selar a carne. E depois, a gente vai colocando as camadas. E vocês vão acompanhando passo a passo a maravilha que é essa carne. Eu quero mostrar para vocês aqui um detalhe dessa panela. Além dela ter essas beiradinhas aqui salientes. que é as agarras da tampa. Olha só a segurança dessa panela, gente. Olha. Aqui, encaixa uma parte da tampa. Que é isso aqui, ó. Esse pino aqui encaixa aqui. E ainda, claro, ele que vai dar toda a resistência para a sua panela de pressão tramontina. Vale a pena. E olha aqui. Tudo muito bem seguro. Olha só a válvula. O buraquinho é maior. Vale a pena. Por isso que eu falo para vocês, meninas. Vocês que estão se casando. Deixa a sua lista de casamento lá no Planalto. Porque lá você só tem a ganhar. Lá você vai ganhar produtos de qualidade. Produtos tramontina. E que faz a diferença. Acho que, já que a gente vai dar um presente. Nós sempre temos que procurar dar o melhor. Aquilo que você não quer para você, não queira para os outros. Então, o amigo sempre merece o melhor. Eu vou selar essa carne. E depois vamos fazendo passo a passo. Olha, eu dei uma selada nessa carne. Agora, nós vamos colocar cebola. Essa cebola, ela tem que ser cortada grosseiramente, tá? Não precisa você cortar fininha, não. Porque ela vai... Ela desmancha, praticamente. Ela desmancha. E ela vai engrossar o molho. Que essa é a função dela, né? Agora, nós vamos colocar... Olha, aqui tem três temperos. Sara. Eu adoro usar os temperos Sara. Que é pimenta, curry e açafrão, tá? Eu coloquei aqui tudo junto, porque não precisa separar, não, tá? Esse tempero aqui é maravilhoso. Vamos colocar aqui, para dar um colorido na nossa receita. Porque ela fica deliciosa. Deliciosa. Agora, eu acho que... Aqui nós vamos colocar a mandioca. Depois nós vamos colocar a cebola. Mais cebola, tá? Aqui. Você fala assim, nossa, vai encher a panela. Só que depois vai ficar menos da metade da panela aqui de carne com a mandioca. Aqui nós vamos colocar 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 a mandioca. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto